Um portal de cara nova, mais moderno, interativo, atualizado. Um site com tudo aquilo que você gostaria de ver na internet. Hoje o telespectador não fica só na sala, só no sofá assistindo TV. Ele está assistindo TV, ele está no computador, está na internet, está verificando outras informações, outras fontes. Então a gente quer estar presente em tudo, não só na televisão, na sala, de visitas dos nossos telespectadores, mas também no computador, que é onde a maioria das pessoas agora está passando grande parte do tempo. O novo site da Record Paulista agora está mais próximo dos nossos telespectadores. Todos os dias, os principais assuntos que foram destaque nos nossos telejornais também poderão ser vistos online. O Edaprograma ganhou uma página no novo site. Vou direto para a redação interior. O Balanço Geral O Balanço Geral Esporte Record Tudo a Ver Interior SP Record E Visita na Record Além de encontrar as notícias atualizadas, o internauta e o nosso telespectador poderão interagir com os programas e apresentadores. Além disso, os nossos programas ganharam presença nos sites de relacionamento, uma convergência entre a emissora e os demais canais de comunicação. Os principais destaques do portal r7.com também estão integrados ao nosso novo site. E mais, nas páginas dos telejornais, será possível encaminhar sugestões, comentários, conhecer um pouco mais sobre cada profissional que faz parte da Record Paulista. Além disso, os nossos anunciantes também ganharam um canal direto com o nosso departamento comercial. Nós vamos ter todo o mapa de cobertura com a cidade do telespectador, se tem o nosso sinal, se não tem, qual canal. E o contato comercial mais próximo que ele pode entrar para poder passar os melhores planos comerciais para ele, integrado com o nosso marketing também. Isso aí vai estar tudo integrado ao nosso novo site. É a TV Record, cada vez mais perto de você.